Hamad e Aya são muito responsáveis, fizeram novos amigos e se adaptaram bem a nova realidade. Os dois conseguiram trabalho na indústria cerâmica e casa, que oferece oportunidade a todos que cumprem os requisitos exigidos pelas vagas disponíveis. Assim como outros imigrantes, vieram para o Brasil para se afastarem da guerra civil, que não cessa no Oriente Médio. De acordo com os supervisores das sessões em que trabalham, os dois são ótimos funcionários. A empresa já está consolidada há muitos anos no mercado e as portas da casa sempre estão abertas para todas as populações, inclusive os estrangeiros. E essa contratação foi muito bem-vinda porque o pessoal se adaptou muito bem aqui na empresa, e com o pessoal, todo mundo junto, trabalhando, em prol do mesmo objetivo. É normal, como todos os novatos que ingressam na empresa, eles recebem o treinamento e executam a sua tarefa. Não tivemos dificuldade nenhuma. No começo a maior dificuldade foi um pouco a linguagem deles, mas ele foi adaptando a linguagem nossa, hoje todos entendem ele, e ele executa as suas tarefas como qualquer outra pessoa que trabalha aqui dentro da empresa. A adaptação deles aqui no trabalho está sendo muito bem. Foi muito bem, eles estão trabalhando, são esforçados, eles se esforçam bastante. O pessoal aqui, os colaboradores, tem uma boa aceitação com o pessoal estrangeiro. E eles falam muito bem, já estão se adaptando bem ao português. E aquele ditado, o trabalho em si faz a pessoa. Eles são muito esforçados e estão aqui desempenhando suas funções muito bem. Iaia veio para o Brasil em Andradas, conheceu sua atual esposa e com ela aprendeu português. Ele morava em Alepo, cidade do norte da Síria, marcada por muitas histórias de guerra. Foi soldado, mas não gostava daquela realidade. Mesmo com as dificuldades para se comunicar, foi ganhando a confiança dos colegas de trabalho. E hoje já está adaptado. Trabalha aqui há um ano e oito meses. Todo mundo sabe agora, em Alepo, muita guerra lá, muita bomba. A polícia fica muito triste nesses dias, porque cinco dias antes, muita guerra lá em Alepo, fica muito triste. Primeiro, o soldado lá na Síria, e o mecânico tem que ter guerra lá. Começa a guerra lá, ele não gosta de guerra, ele gosta de viver. Foi morar um ano, meia lá na Egito, mas não deu certo. Conhece uma pessoa aqui pela internet, foi morar aqui em Andradas. Depois fui morar sozinha um pouquinho, depois conhece minha mulher, chama Dela Maria. Eu moro com ela agora. Ela, sabe, ela, sei nada de mim, português, bastante. Não esqueci esse, ela é muito, muito bom para mim. Foi muito bom para mim. Também comecei aqui, trabalho em casa. Muito difícil para mim, sabe. Todo mundo fala, fala, mas não entende, fica... Faz assim, dá boas do dia a dia. Eles falam, fica tranquilo. Muitos amigos aqui, fazia muitos amigos, fazia muitas mesagas com eles. Graças a Deus, eu fico muito feliz agora. Ramadi é do setor de função, e por aqui também fez grandes amigos. Além de atuar na cerâmica, ele tem outro dom. É cantora há 10 anos. Desde que chegou em Andradas, já fez algumas apresentações em festas da empresa, e também em eventos sociais. As canções são em árabe, e aos poucos, Ramadi vem conquistando o carinho dos andradenses. Eu gosto da música do Brasil. Eu não entendi palavras, mas eu gosto. Eu acho, eu vou cantar árabe, eles também gostam disso. Em seu país, Ramadi também era professor de matemática. Assim como o colega Yaya, veio para o Brasil em busca de paz por influência do irmão. De acordo com ele, as pessoas de sua região gostam muito de nosso país por causa do futebol, e também pelo café, bebida muito apreciada pelos árabes. Por que a Síria tem guerra lá? Eu pensei, troca na vida. É muito difícil lá. Não tem trabalho. Pensar onde eu fui. Meu irmão morou aqui. Só ele, eu não tem outro. Ele morou na Egito antes. Tem esposa na Egito também. Eu pensei, onde eu fui. Ele fala para mim, vai para cá aqui. Eu pensei, vai ver outras sortes. Ramadi está em Andradas há 11 meses. E hoje gosta muito de viver aqui, apesar de ter enfrentado dificuldades para aprender o português. De acordo com ele, as maiores dúvidas são com relação àquelas palavras que possuem mais de um significado. Sim, em português são muito, muito difíceis palavras. E tem palavras muito abertas. Igual exemplo. Igual banco. Banco. Isso banco. Isso banco Brasil. Isso banco trabalho. Isso uma palavra. Tem palavras muito abertas. Eu lembro de conversar com meu amigo. Falei para ele que ele vai tomar soco. Ele é muito bravo porque ele fala, ah, você quer suco. Apesar da adaptação com a nova vida em um país completamente diferente, os sírios ainda têm mais um sonho a ser conquistado. Conciliar a felicidade que sentem aqui com as famílias que ficaram na República Árabe. A saudade é grande. Eu tenho um filho da Síria. Ele tem dez anos. Eu tenho saudade muito. Mas o que fazer? O meu sono? Eu fui viajar brasileiro. Porque gosto muito do Brasil. Gosto muito de Minas Gerais. Fica a cidade muito... Andrade é muito, muito bom para mim. Cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Foi muito bom para mim. Agora eu não quero voltar nada. Agora também esperar dois meses, três meses, mais ou menos. Minus filhos vão para aqui porque eu falo para eles. Vai, te amo. Eu espero vocês. Minus filhos vão para mim. 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 Obrigado.